Então galera, eu vou começar a montagem aqui, ó Do 1KD da Hilux 2006, tá? Aqui os pistão novo 050 Mali Certo? Biela foi feito trabalho de bucha Ferro de biela, tudo direitinho Bronzinha de fixo Mali De biela Mali Anéis segmento 050 Mali Falta chegar a bomba de óleo Jogo de junta completo aqui do motor, ó Mali também Tá bem completo aí, ó E aqui eu paguei, ó Pelas arruelas de encosto Standard 109 reais Pelos bronzes de biela Pagamos 115 reais, ó 15 centavos Bronzes de mancal que é do fixo, ó 217 reais E o jogo de junta completo aí, ó Da Mali 529 reais Os pistões custou 1350 Eu tô sem a nota dele aqui agora E a bomba de óleo Xadec Cerca de 890 reais, tá? Então essas peças aqui pra montar o motor Esse valor aí Que a gente gasta por aqui, tá? Quem comprou foi o cliente, né? No caso Então É isso aí, ó Já dei uma pintadinha no bloco aí Bacana Sofreu uma leve plana Foi reaberto pra 0,50 Né? E agora Vamos iniciar A montagem aí, tá? Vamos lá Aqui galera, ó Já coloquei Três pistões Já coloquei o vidro brequinho Claro, né? Falta dar os torques lá Vou montar o último aqui agora Né? O pistão tem Montagem correta Em relação a biela, né? A biela tem este Esta referência aqui Esse ressalto, ó E a seta do pistão Vai ficar sempre do mesmo lado Desse ressalto Caso não tenha Você se baseia pela Cava do Jet Cooler, tá? Então os anéis Já tá aqui no lugar Já tá com óleo Aqui os torques Que a gente vai aplicar, ó Capa da biela Trinta e cinco Depois noventa Capa do mancal Da árvore de manivela Cinquenta Depois noventa grau Né? Então agora a gente vai montar aqui, ó A cinta aqui Já tem óleo Vamos ver se aqui tá bom Vamos botar lá agora Óleo na mãozinha Óleo na mãozinha Óleo no pino Posição correta aqui, ó Posição correta aqui, ó Com a seta pra frente É verdade, ó É verdade, ó Pega um cabo de madeira Acorreu, né? Hoje vai ser cruel Hoje vai ser cruel Hoje vai ser cruel Óleo na mãozinha aqui Tô mancar o detalhe Pra trava voltada Pro mesmo lado Da outra trava aqui, ó E nem dá pra montar errado Porque na Railux Tem esse espino aqui, ó Tá? Outros não tem, né? Eu tô com pressa Óleo na mãozinha Então os mancais vão vir aqui 50 N na primeira etapa Esse aqui eu já dei No meio para as extremidades Galera tive um probleminha com a câmera Mas aqui eu já montei Já dei os torques Agora eu vou botar o cabeçote Vou colocar aqui Dispositivo chamado Orifício de óleo para o bloco do motor Limitador de fluxo de óleo para o cabeçote É esse Essa pecinha aqui Para que que serve Sistema de lubrificação Linha que segue para o cabeçote Existe um dispositivo, um tubo com orifício Na função de limitar a vazão de óleo para a parte superior Do motor Com o diâmetro Esse dispositivo garante a integridade Da parte inferior do motor Caso aconteça folga excessiva no cabeçote Então é para isso que serve Ele vai aqui E agora eu vou chegar junto com a junta do cabeçote Colocar o cabeçote O que é que acontece se montassem isso aí Eu não sei porque eu já montei vários motores Hilux Até hoje ainda não esqueci de colocar Eu sei que tem gente que quando vai desmontar perde Então não sei dizer o que acontece se ficar sem Eu sempre coloco Guardo Eu já sei que é a existência dele aí Já montei vários motores desse aqui E é isso Agora eu vou chegar com a ajuda do cabeçote Vamos continuando aí Galera, bomba de óleo nova aqui Para a gente colocar na Hilux aqui No motor Xadec Vamos preso aqui Zero bala O valor dessa bomba de óleo aqui 878 reais Bomba de óleo Hilux 3.0 Brá, 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 brá Vendo aí Tá aí a peça nova Vamos instalar agora aqui no bicho Vamos colocar os comandos balanceador As buchas estão boas Não precisa isolar desse Tá em boas condições aí Vamos nessa Aqui galera Já está Com perfeito sincronismo aqui O trem de engrenagens aqui E o eixo balanceador Número 2 com 2 Com a engrenagem da bomba de óleo Aqui Número 1 com número 1 Engrenagem do Vira Engrenagem do Vira Que tem o número 5 Com a engrenagem anti ruído aqui Bem casadinho no 5 Aí tem a engrenagem da bomba de alta pressão Número 4 com 4 E aqui no outro balanço Balanceador Número 3 com 3 Motor IPMS Tá aí O sincronismo Já está tudo apertado aí Não esquecer de tirar aqui O paráfuso trava Da anti ruído A gente coloca para tirar ela Tem uma bucha no meio dela A gente verifica o desgaste também Ainda tinha um pouquinho de óleo dentro dela E eu não cheguei a desmontá-la É isso aí Não esquecer aqui também Da mesma forma do limitador do cabeçote Desse parafuso aqui O parafuso de lubrificação das engrenagens Não tem arruela O parafuso Oco Ele vai bem aí Então cuidado para não esquecer Vai ficar esse buracão aberto aí Vai dar baixa pressão de óleo Então tá aí O sincronismo agora Eu vou tapar aqui a frente Vou colocar os comandos Já está apertado o cabeçote Tudo aí E vamos prosseguindo aí Então galera Aqui nós já vamos botar o bicho no canto aí Tá montado aí E a gente lavou o cofre do motor Que tinha terra aqui Desde o ano 2006 Não dava nem para ver a caixa de direção E o diferencial ali Dei uma lavada aí Vamos encaixar ele no lugar Vou só colocar a válvula bypass aqui Do trocador de calor Vai montado aqui Estava muito sujo Essa peça eu desmontei todinha Lavei por dentro Isso aqui é uma espécie de válvula de segurança Caso tenha aí um entupimento Aqui na galeria de óleo dessa peça A pressão da bomba vai subir E vai abrir essa válvula Para ela desviar o óleo Para a galeria principal Para evitar algum dano maior A única coisa que vai acontecer É que o óleo vai aquecer Vai passar da temperatura Então a válvulazinha de segurança Esse pistãozinho Ele vai aqui Nessa posição Aqui vai a mola Tem que deslizar aqui Está bem limpo E aqui vai o calcinho Tem uma arruelazinha dentro aí Um cálcio E vai essa arruelinha de vedação Aqui Caiu o calcinho Da frente Ver se eu consigo aqui Colocar com uma pata Só Pronto Pronto Foi só apertar lá Aqui ó Vendo o pistãozinho aqui ó Vai Vai Movimentar aqui ó Tranquilo Então vou só montar ela agora Aqui no lugar E vamos Instalar o bicho no canto Ainda tem uma escrita nela aqui ó 1.5 né Atingi 1.5 bar aí com óleo quente Só se tiver uma intupção né Aí ela abre Vamos lá Então galera Aqui na nossa Hilux 2005 ó Já montei o motor né Ele já está no lugar aí ó Infelizmente nem tudo são flores né O motor ficou bom Mas ela só funcionou uma vez Depois o carro não quis mais funcionar né Aconteceu que ela queimou o módulo dos bicos aqui ó Aqui dentro da oficina M Aí eu consegui outro ali no desmancha E Estou refazendo todo o chicote do carro né Ele funcionava quando chegou né Isso aqui já refiz todo ó O aterramento aqui do módulo coloquei aqui em outro lugar Já troquei o conector ó Sua temperatura da água Já troquei de injetor ó Já troquei aqui ó Conector das válvulas aqui Da EGR né Esse aqui eu nem mexi nele ó Como é que está isso aqui ó Já estava assim né Já fizeram né Então o carro com o chicote muito debilitado né Estou fazendo inteiro ó Já fiz inteiro em cima e embaixo Fiz um aterramento novo né Encapei embaixo todo Fiz alternador Fiz alternador Ó Conectorzinho novo Está ali tudo encapadinho ó Ainda vou pendurar lá Estou fazendo aqui ó Do posição das aletas do turbo Olha aí como é que estava né Estou fazendo Já fiz a limpeza na turbina E ela está falhando o terceiro bico tá Talvez pelo tempo que ela ficou aqui Esse bico travou né Aqui dentro do carro Estava tudo derretido E aqui o propósito da gente era reparar o motor né Mas não deu problema nesses módulos aqui nem nada né Então eu arregacei aqui tudo Ó Está vendo Isso aqui é só malha de aterramento né Mas está tudo desencapado aqui Eu já dei uma melhorada Desconectou azul aqui É o aterramento do módulo Que sai para todos os sensores lá né Os preto com branco e marrom né E aí assim é um carro 2005 né É um carro antigo O chicote dela está cheio de óleo Principalmente aquele que passa embaixo do 4x4 Ó Embaixo do cárter né Vou só mostrar para vocês ali Refis inteiro ó Vou só amarrar eles direitinho ali ó Está vendo todo encapado agora Estava um lixo aqui embaixo Cheio de óleo o chicote dentro Muita coisa em curto né Conectou do alternador Os conectores você não podia pegar neles Que eles desmanchavam na sua mão Aqui é o conector do alternador Conectou do óleo Interruptor né O aterramento como estava isso Né Isso aqui é que passava embaixo Ó Olha como é que estava isso aqui ó Né Isso aqui é só uma parte né Conectou ali ó Da borboleta Né Coloquei também um Né Eu coloquei outro Ela já funciona Né Vou só colocar um outro bico aqui Para eu poder testar ela Né Colocar o atuador do tubo Fazer o chicote aqui Amarrar direitinho E testar né Mas isso aí é para a gente ver né Que quando a gente pegar um carro assim Muito antigo Serve de experiência Avaliar bem né Porque aqui o propósito Era só reparar o motor né Mas aí quando a gente foi Colocar no lugar né A gente mexe no chicote Tudo Deu esses probleminhas aí Né Os conectores aqui ó Esse aqui eu não troquei ainda Do MAF Ó você pega neles Eles desmancham né E ressecado Né E essa parte de baixo aqui Do chicote Cheia de óleo dentro Quando eu abri o Conduíte lá E um fio grudado no outro né Fiz a instalação lá O 4x4 também A tomada está ligada lá Acho que agora vai até funcionar O 4x4 E assim Não é o meu caso né O cliente aqui Eu expliquei para ele Ele entendeu tudo né Não é nada demais também Só conectores Fio Chicote né Ele só teve que comprar Um módulozinho dos bicos ali Né Mas pode acontecer Com qualquer colega aí Da reparação Do dono do carro não entender Porque ele vai dizer Que o carro chegou funcionando né Então O dono do carro não quer saber Que é o carro funcionando Tem clientes que entende Outros que não entende Então estou só mostrando assim Para ficar de experiência Quando pegar um carro Desse antigo né Esse carro é 2005 Vejam em quantos anos Esse carro tem de uso né É um carro que não recebia manutenção Parece que só rodavam Avaliar bem né Avaliar bem E já deixar logo dito né Então só Método de informação Isso aí Vou dar uma partida nela aqui Ela tem um bico falhando Pressiona Luz do óleo apaga Então o bico já estou falhando Né Por isso que ela fica assim Não estou conseguindo desligar Mas o terceiro bico está falhando A diferença Se eu desligar qualquer outra Aqui ela vai Correr né Tá vendo Então vou colocar um outro bico aqui Para me testar ela Né E falar para o cliente Na verdade eu já falei né E é isso aí Só a mérito de informação Né Sobre carros um pouco mais antigos né Já foi muito mexido esse chicote né Antes de mim já mexeram né Então acontece às vezes isso né Você pega o carro funcionando Faz um trampo Às vezes dá algum problema Mas a questão que o importante É você resolver né Para deixar o cliente satisfeito né Então é isso aí Logo logo eu volto com ela Funcionando mais né Funcionando direito Com a luz da ingestão apagada Tudo direitinho Só a mérito de informação aí Né Para ficarem sabendo né Aqui já está tudo no lugar bacana Está apertado né E é isso aí Essa aqui é aquela 2005 né Ela não fumaceia mais pelo respiro Já funcionou bastante Vou colocar um bico aí Para ela funcionar redondo Montar o restante E vamos para cima Vamos correr para o abraço Tá bom Vamos lá Tchau. Tchau. Tá bastante tempo funcionando aí, galera. Nada mais de fumaça no respiro, né, ó. Então, galera, aí a Hilux 2005 aí, tá. Eu falei no vídeo aí que ela é 2006, é engano meu. Ela é 2005, tá. O motor ficou primeiro aí, ó. Ela tá com problema de bico injetor. Tô funcionando ela com outros injetores aí, né. Foi pro conserto dos bicos. Eu vou postar aí um dos vídeos do Bombista. Alguns áudios, né. É... Fizeram os bicos dela em 2016, só que as bobinas é de 2.5, né. Aí qual que é a diferença? Não dá pra colocar o código de compensação, né. Porque é diferente. Pode gerar falha e ficar a luz da injeção acesa. E o carro pode perder o desempenho, né. Aí o Bombista lá vai refazer eles e colocar a bobina de 3.0, que começa com o número 11, de 2005 a 2009. 2.5 começa com 22, número 22, né. Então, esse detalhe aí. Aí tá aí o motor dela aí, ó. Sereno. Como vocês viram, eu repiso o chicote, né. Ela queimou o módulo dos bicos. Repiso o chicote. Bem sereninho aí, ó. Falta ainda dar uma lavada no carro, né. Tem um chucalheiro aqui nesse para-choque. O tapô dela vibra um pouco ali. E aí eu também vou ver se eu apago a luz do ABS, né. Mas isso aí vai ficar para a segunda parte do vídeo. Para quando chegar os bicos, né. A gente terminar o carro, né. Isso aí eu coloco o cinto. Já dei uma volta com ela. Tá desenvolvendo muito bem ela, tá. Vamos ver se eu tiro essa vibração dela do capô. A direção tá torta. Vamos ver se eu melhoro isso aqui. E apagar a luz do ABS. Mas fora isso, né. Só que o proprietário já deve andar com isso acesa há muito tempo. Mas mesmo assim eu vou ver se for chicote e apaga, tá. For chicote que Hilux quebra muito chicote. Isso é normal, comum. Ficou bem boa, viu, ela. Sem fumaciar mais pelo respiro, tá. Oxe, meu amigo. Ficou boazinha de andar, tá. Força, tudo novinho, né. Depois eu vou fazer um vídeo aí falando sobre a diferença dos bicos, né. De 2005 até 2009, galera, é uma série, né. Aí, 10, 11 pra frente é outra série. E a 2.5 é outra série. Então. Tem isso aí, né. No mais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aqui eu vou já mostrar pro cliente. E aí, Nero. Bom dia. Pronto, o porta injetor aqui da Hilux. Um deles aqui, tá com uma bobina em curto, certo. Bobina aqui tá queimada. Aí, tu tinha até dito naquele queimou o modo também. Agora, o bom seria tu verificar o chicote. Se o chicotezinho, principalmente o do bico. Se em algum momento, em algum local aí, ele não tá com uma fissurazinha encostando no outro, dando curto. Porque isso aqui, geralmente, quem faz é o chicote, né. Porque senão pode correr o risco aí de tu ajeitar os bicos, botar outro módulo e depois dar problema de novo. O bom seria dar uma verificada no chicote. Não sei se você já fez isso. Mas, é, tô só dizendo que, caso não tenha feito, pra dar uma olhadinha. Fiz todinho o chicote, gente. Fiz todinho. Todinho, todinho. De dentro do carro, por lá de fora, por baixo, tá todo cheio de curto. Eu já tô andando nela aqui com os bicos da outra e tudo. Tá perfeito o carro. Fiz todo, todo, todo o chicote. Ah, então show de bola. Mas tu já tinha encontrado algum curto também nessa linha do chicote? Outra coisa. A bobina aqui é do 2.5. O carro aí, ele é 3.0, né. Pois é, ela é 3.0. Aí eu já tinha visto que a bobina aí tava do 2.5. Começa com o número 22, né. Aí não dá nem pro cara colocar o código de compensação, né, mano. Acho que... Fica uma merda o carro, né. O carro ainda roda com os bicos errados, né, mano. Complicado, né. Ela é 3.0, 2005, automática, viu. 163 cavalos. Pois é, eu vou olhar a ponta dela, porque às vezes a galera bota só a ponta da 3.0 e a bobina da 2.5 e no carro funciona normal. Desde que você não codifica o injetor, né. Eu vou olhar aqui se ela tá com a ponta da 3.0 ou a da 2.5. Pronto. Aí, ó. Vai pegar as quatro pontas e duas bobinas mesmo. Aí pra não ficar misturado as bobinas, as outras duas eu vou pegar e colocar dos meus aqui que eu tenho. Vou ficar com as dele e coloco do meu, né. Que aí depois eu monto uns da 2.5 pra mim. Aí fica tudo filezinho. Tudo com a bobina da 3.0. Pronto, pessoal. Agora eu vou folgar aqui aquela bobina que a gente viu que tá com a capacitância ruim. E vamos ver se a gente consegue visualizar algum problema mesmo, né. Se tem algum defeito visual. Tirar a cola aqui. Cuidado com o calço pra não perder. Calço, a mola. Tem outro calçozinho aqui. Deixa eu dar. Pronto, aqui. Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar aí. Deixa eu aproximar mais. Tentar fazer. Pronto. Ó. Nesse jogo de luz que eu tô fazendo, vocês tão vendo que tem uns... Vou falar que nem o cearense mesmo. Uns calombo aqui. Né. Ó. Eu fazendo o joguinho de luz, vocês vão ver que aqui, ó. Tem um... Essa parte da bobina, ela ressaltou pra fora. Então essa bobina realmente danificou. E dá pra ver visivelmente aqui, ó. Os defeitos. Então por isso que essa bobina aqui, ela zerou a capacitância. Né. E esse injetor, ele deixou de ativar. Isso aqui também pode causar lá, no veículo, a queima do módulo de injeção. Né. Então ficar atento, sempre que vocês receberam esses porta injetores, fazer esse teste elétrico, antes mesmo de levar pra bancada, porque isso aqui também pode danificar a bancada de teste. Eu vou pegar outra bobina aqui e mostrar pra vocês, que a bobina que tá boa, isso daqui fica tudo... Você não vê essas falhas aqui não, no vídeo. Isso aqui fica tudo direitinho, bem retinho. Tchau.